E aí galera! Beleza, gatilho na área pra mais uma gameplay! E hoje é do jogo Tomb Raider 2013! Lançado no dia 5 de março para PC e console e a merda toda! Acho que tem que ir! Cara, o jogo tá muito show! E aí, eu mato daqui ou eu deixo lá? Eu mato daqui ou eu deixo lá? Ah, mas é daqui mesmo! Você vai encontrar pra me sair dessa roca! Não se excite! Meu Deus! Vamos! 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 Onde está a tonelada? Continua trabalhando. Eu vou ver. Tem uma tonelada aí. Nada aqui! Sabele, ruins. Estão se caindo por toda a isla. Pazer, o trânsito está feio. Precisa alguma ajuda? Oh, Deus! Por que aquela puta não está funcionando? Oh, estou fazendo merda já? Cadê? Acatou um negocinho aqui. Se tornou umuinho. Estudei pulou! Com nunca me fatal. Desculpe! Eu não me pillou. Desculpe! São umas armas! Desculpe! Desculpe! drop護аковá Olha só que legal, ó! Pum! Pedrada na cara! Aqui é lá na croft, rapaz! Vai, fica de bobeira! Nossa, achei legal isso, olha! Tinha um corpo ali, cadê o corpo? Ó, eu quero catar os bagulhinhos, eu tenho que me catar! Esse aqui voou longe, hein! Recarregar a bagulhada... Agora tá com o silenciador! Vê se pode! Vou botar fogo! Ah não, eu ia dar uma tira aqui! Ah, toquei! Deixa me preparar, né? Que tem esse aqui que vai vir nevo pra caralho! Tô me fugindo, vê ninguém! Descidas da montanha! Pronto que eu tenho que ir! Descidas da montanha! Descidas da montanha! Ah, merda! O jogo está bravo! Aaaaaah! Aaaaaah! Caralho! Prefido que o ônibus vovô! Oh... O que você pode vovô? Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! De novo, Zemion! Pelo amor de Deus! Não, 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 não. roda mano ela só se ferra cara desde que começou o jogo eu não vi ela se dar bem nenhuma vez sério ela só se fode ela vai pegar e vai mandar ir pra algum lugar vai ter um maior tiroteio ela vai pegar e vai se foder de novo eu fui sequestrada mais de umas vezes já pelo amor de deus gosto de se ferrar essa e agora sou eu que estou jogando mas o gráfico do jogo está tudo na base do low e do normal o curso primeiro socorro maravilha falei que ela se fodeu de novo quase morrendo só isso pode no meio do game play vou te chamando para melhorar a situação você tendo uma obra aqui do lado nem sei se você está pegando não sei o que aconteceu não sei tem que continuar que merda é essa Olha Ih, carai Morreu Como que não pega fogo na madeira? É isso Oh, meu Deus Morreu Maravilha, toda fugida, tem que matar Isso é deles, não está vendo? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vai em cima Foi Foi também Volta pra dentro Volta pra dentro História Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ela ainda está aqui? Estou escondendo em algum lugar Oh, meu Deus Foi um cara por aqui Saiu Falei que essa metaladora é horrível? Caraca, ela é ruim demais Acabou Foi tocar musiquinha Foi lá no helicóptero que vai caçar pro Uro, socorro? É Faz sentido Cadê o porcaria do siliciador? Não, não, não Não, não Não O que é isso? Olha, caraca, é muito bom Olha, caraca, é muito bom Cortinha ela, né? Aspirina? Aspirina, doflex Ah Qual é a currita isolante? Desculpa Desculpa Qual é a currita isolante? Igual em filme, vai queimar o machucado? O ferro esquenta rápido Tá brabo o jogo, né? Como que mudou? Mas eu prefiro esse do que o resto Do que os outros Sinceramente Oh, que arco legal Meu arco não era assim Olha lá, viu? O que ela tá puxando ali? 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 Eu posso ver a cidade de aqui Você está perto daquela grande porta? Estou indo para ela É o Outsider Ai, caralho, quanta gente O que ela tá puxando ali? O que ela tá puxando ali? O que foi? A manchada na cara não morreu não, cara. Ah, vou bater certo. Dá-me as flechas. Tá parado? Vai? Ah, entrou vivo? Tá parado pra caralho. Boa! Tá vivo ainda? Não tá mais. Uma flecha. Dá um tiro então. Tá merda, tá arrumado. Oh, caralho! A cabeça! Acabou! Agora sai coletando geral. Ah, flecha do meu lado eu não vi. Tá meio de flash. Um pé no chão. O uso de habilidade, vamos ver o que eu posso fazer, caçador, liberou alguma coisa? Não, não liberou nada, não sobrevivência. Mano, esses fragmentos são muito bons, ele dá para melhorar a arma, muita coisa. Isso aqui não pode mais melhorar. Mas já tem tudo. Claro né meu arco, vamos ver essa pistolinha aqui. Tem ponto. Aquela porcaria ruim demais. O que é isso? Ah! Porra seliciado, mas que essa porcaria aqui, acolchoada, nem dá. Quero aquele monte de corpo. Ah, um tá ali ainda. Mas tinha mais que... Vou botar fogo no Ketroff ali pra pegar fragmentos. Ela tá fodida ainda, né? Chorando. Ih, agora eu volto lá pra ver o que equilibra com o meu arco, rapaz. Cadê o foguinho? Cadê o fogo? Lá em cima. Foguinho, foguinho. Já foi? Aquele arco apareceu lá. Anel de gatilho. Não sei nem o que que faz, mas eu já coloquei. Deixa eu ler agora. A frequência de atira mais rápido. Não tem problema não. Olha o meu arco agora que tá bonito. Olha o esquina onde fica, no dedo dela, que legal. Ela joga um fogo tão rápido. Então, galera, falou, falou. É isso aí. Valeu e até mais.